Queridos Askers, muita gente reclama, protesta, me cobra. Por que você não responde a minha pergunta? Então, como eu compreendo que talvez seja difícil entender, eu fiz uns desenhinhos. Eu sou uma só. Hoje, eu já tive dois compromissos e já vou para mais um. Eu fui de bicicleta, porque era aqui perto. O que a bicicleta tem a ver com isso? Quando eu vou de metrô ou de ônibus, eu posso ficar respondendo o Ask no celular. Na bicicleta não dá. Eu vim para casa almoçar, que é uma coisa que nem sempre eu posso fazer. E aí, eu desliguei o celular e deixei ele carregando a bateria um pouco. Senão, eu podia ter respondido enquanto almoçava. Eu tenho agora no Ask 3.942 perguntas para responder. E se eu der um F5, já vai ter mais do que isso. Eu sou uma só. Não se esqueçam. Se eu levar 30 segundos para responder cada uma das perguntas, portanto, duas perguntas por minuto, eu vou precisar de 32 horas, que vai dar 21... Ah, considerando que eu posso ficar no máximo uma hora e meia no Ask por dia, vou precisar de 21 dias para responder todas as perguntas. Ou 32 horas seguidas. E agora, vocês podem dizer, que tempo jogado fora esse que ela usou para fazer o desenhinho? Mas não, porque agora eu vou usar o link desse vídeo para usar como mandar de resposta para as perguntas que falam Por que você não me responde? E agora, vocês me dão licença, que eu já tenho que ir para o próximo compromisso. E já estou atrasada para variar.